Vamos lá, pessoal, vamos responder mais a essa pergunta, tá? O uso do capião interrompe dívidas anteriores do imóvel, por sua jura? O uso do capião pode extinguir algumas dívidas, sim, mas não todas, tá? Em geral, débitos fiscais, como o PTU, podem continuar existindo. O que é importante você saber, o uso do capião é forma originária de que propriedade? Então, por mais que a matrícula tenha agravantes, bloqueios, isso não vai ficar para o possuidor que se torna dono a partir do momento que faça o uso do capião e tenha o seu devido deferimento, tá bom? Fique atento para você não errar e, inclusive, não induzir o seu cliente a ele.